Fala galera, começando mais um Daxo, vídeo com esse criptomoedas E galera, beleza? Eu sou o Daxo, começando mais um vídeo aqui pra vocês Antes de mais nada, já cutuquei, já me truquei, já chovou com o dedo nesse like Compartilha, se inscreve, vem comigo, vem com o Daxo, galera aí Olha só, vou estar trazendo pra vocês mais um airdrop aí, fantástico Mas antes de mais nada, eu preciso que vocês vejam os vídeos recentes que eu já trouxe E participem aí do nosso grupo do WhatsApp, do Telegram Porque lá eu mando as notificações quando eu posto um vídeo novo Porque o papai YouTube tá daquele jeito, daquele naipe, não tá ajudando Então lá você já fica sabendo aí, primeira mão Então olha só, vou estar trazendo hoje aqui o airdrop do game Pok Fight, galera É isso mesmo, tudo isso agora Então aí, o Pok Fight é um jogo play to earn com tema de Pokémon Então aqui nós temos o que é o Pok Fight É baseado em blockchain, desenvolvido no conceito de jogar para ganhar Que é, ajuda os usuários a se divertir e ganhar dinheiro simultaneamente Além disso, os jogadores também podem expandir seus conhecimentos sobre a tecnologia de blockchain ao jogar Pouca, seu melhor amigo Aventuras pelo mundo do Pouca Fight com milhares de Pouca em evolução Olha aqui tem alguns exemplos Tem um monstro de luta Com seu Pouca, lute contra monstros e ganhe recompensas Batalha semanal do chefe No modo Adventure, junte-se a batalha com outros jogadores para derrotar o chefe de campo e obter maiores recompensas Tem aí, ó Descubra quem é o melhor, lute contra outros com o sistema de classificação no modo PVP Recompensas para os melhores dos melhores jogadores Reprodução, ó Ótimos poucos criam poucas ainda melhores Agricultura pouca Gere receita passiva mesmo quando não estiver jogando online Olha só que bacana Mercado Mercado é NFT virtual para os jogadores trocarem poucas e negociarem ativos em NFT Como armas ou itens ganhos durante o jogo Tokenomics Um token utilitário BP20 do Pouca Fight Os detentores de tokens serão elegíveis para reivindicar uma recompensa se participarem de batalha, agricultura e outras atividades do ecossistema Pouca Fight O token Pouca será usado para todas as transações no jogo e no mercado Aqui tem os tokenomics E aí, olha só isso aqui Juntos a comunidade tem aqui o Telegram, o Twitter, o Discord Para a gente estar entrando e participando Para a gente estar participando do Airdrop Que é bem simples, é bem fácil, não tem mistério, não tem segredo Vocês vão entrar aí no link que está na descrição, certo? Para que não vai aparecer mais, ó Mas é somente fazer as tarefinhas sociais Quando você clicar vai dizer que nós vamos ter aí a recompensa de 416 poucas Equivalente aí a 5 dólares aproximadamente Então olha só aqui ó, já estou aqui com as 416 poucas que eu concluí aqui o Airdrop O que é que você vai precisar fazer? Primeiro participar dos dois grupos do Telegram, um grupo e o outro um canal do Telegram É só clicar no nomezinho azul e entrar no grupo Em seguida ele vai pedir para você seguir no Twitter Olha só aqui ó, o Twitter Você entra e aperta aqui ó, em follow Já está seguindo E também vai pedir que aqui no post fixado Que onde tem esse fixadorzinho aqui ó É esse danado ó Lembrando que já conta com mais de 27 mil seguidores aqui no Twitter E aqui você vai curtir, ó Não se esqueça de curtir Vem aqui ó, em corte, Twitter Vem corte, Twitter E aqui ele não pediu para você colocar comentário Não marcar ninguém Mas eu coloquei um comentário e marquei só para garantir Para não ter mistério e não ter segredo Aí fiz isso e tuitei Ele não pediu aqui esse link de referência Feito isso, ele vai pedir também Que você veja aí o grupo, né Vai aparecer o azulzinho para você ver o grupo E aperta em done Depois que você apertar em done Que concluiu essas tarefinhas básicas Aí ele vai pedir que você envia aí algumas informações Que seria Aí o seu usuário do Twitter Você pode vir aqui em profile E é o arroba seu nombre Já cego o daixo para estar ajudando Seria esse aqui, arroba seu nome Você coloca e aperta em done Em seguida ele vai querer a sua Binance Smart Chain A Bip20, ó Será que eu vou pegar na Metamask? Você pode pegar na sua Trust Wallet Pode pegar a BNB Smart Chain A do fundo preto Aí na Trust Wallet Aqui você adiciona a rede Smart Chain na Metamask E aqui, ó Sua carteirita é essa É só copiar, cola e joga E em seguida Ele vai dizer aí Congratulations da show! Então já estamos aqui 416 Pox E aqui tem o valor de referência Você vai Cada referência você vai ganhar uma ficha Então o que é essa ficha? Essa ficha Quanto mais ficha você tiver Mais chance você vai estar De concorrer a ganhar No número de referência Que tem aqui Referências também Só que tem a competição de referências aqui Quanto mais Mais chance você tem De estar lá no topo Das referências que vão ser distribuídas também E a Distribuições vai acontecer aí Dia 21 de outubro Então quem ganhar vai receber aí Dia 21 de outubro Ok? Então aqui ele diz que tenha cuidado Nos airdrops Não envie nada em airdrop Aqui ele já deixa o alerta Que não é para enviar nada Que airdrop é dada É de graça Não precisa a gente estar enviando nada Nem fração de nada É dada, é dada É grátis, é grátis É graça, é graça Então não vamos cair nessa Ele não está enviando nada não Em nenhum airdrop não, viu? Então vamos aqui O seu link de referência Para estar compartilhando Com os amigos E aí é só correr para o abraço E aguardar aí Que eu trago qualquer novidade aqui Para vocês Então galera Preciso que vocês já Cutuquem o dedo nesse like Para ajudar Então se esquece De deixar esse like E compartilhar aí nos grupos do WhatsApp De Telegram De Instagram De xoxoxox De xoxox De tudo Para o nosso canal Continuar crescendo Porque o Papai Youtube Está complicando Está complicando aqui O nosso entrosamento Que eu sei Eu sinto Está vendo Eu estou vendo Mas vai dar certo Se Deus quiser Então galera O vídeo é esse Aguarde que essa semana Vai ter muitos vídeos Já já vai ter mais Então Fiquem atentos no canal E falowras